Música Vamos aplaudir Vamos aplaudir Regis Tadeu Eu nunca me acostumo com essa presepada Bom gente, estamos começando mais um Vamos Aplaudir Fazendo as nossas análises do programa Shadow Gospel Brasil Que por sinal está espetacular Uma grande audiência E quando eu falo grande audiência é porque está uma grande audiência Inclusive queremos também agradecer a audiência do Vamos Aplaudir Que cresce a cada programa, muito obrigado A gente agradece aqui A audiência de vocês Os comentários Lembrando sempre que o programa Raul Gil Começa Ao meio dia E termina lá pelas duas, duas e quinze Duas e trinta Depende do filme Às vezes o filme um pouquinho menor A gente puxa um pouquinho mais o programa Às vezes o filme um pouquinho maior Agora a gente desce um pouquinho o programa Tem que se adequar sempre E agradecendo realmente A grande audiência Nossa, muito boa Essa semana que passou E na sequência entra o nosso programa Entra o programa Vamos Aplaudir Lá pelas duas, duas Às duas e vinte e três Duas e vinte e quatro e trinta segundos Entra o nosso programa Gente, eu ia pedir um negócio pra vocês Eu assisto o programa Vamos Aplaudir depois Que o programa Raul Gil termina E aí tem um Nós fazemos um ao vivo E aí tem um chat Pô, cara Você tá afim de fazer besteira Falar bobagem lá no chat Inclusive palavras de baixo calão Os palavrões Pra que isso, cara O programa A gente tá justamente tentando mostrar Que a gente consegue fazer coisas Pra família, entendeu? Então pra pessoas que querem se Se entreter ali com uma música bacana Aí vai um Tem sempre uns bobalhões Um idiota, entendeu? Que vai lá e escreve Tem sempre uns palhacinhos 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 Você tem que tratar do seguinte Não tem que dialogar É, bloque É, bloqueia o cara É isso aí Bloqueia o cara e tudo bem Bom, vamos começar o programa Raul Gil Vamos ver com quem Aqui vai Que programa Raul Gil Nós vamos começar É, o programa Vamos Raul Gil Vamos começar aqui, né? Aqui na tela Vamos aplaudir É, aqui na tela A gente vai começar o programa O programa, vamos ver Quem vem Raul Sombra, né Raul? Isabelle Isabela Não, não vou começar não De novo, hein? Isabela Rios É, ó, ó, ó Não, já falei com a Paula Já falei Já falei com a Paula Falou? Falou Falei com a Paula Óculos novo pro senhor É da Fast Ela tem uma empresa chamada Fast Aí ela falou assim Ah, não Deixa comigo que eu vou fazer Uma lente boa pra você Tá precisando, viu? É boa Vai lá, vai lá Ah, Isabela Rios Jesus Meu guia é 11 milhões de visualizações Raiz coral Sombra 24.5 Ai, meu Deus Lá vem chororô Ela não ficou Lá vem chororô Meu Deus Vamos ver aí Vamos começar Então vamos ver Isabela Vamos ver Isabela Essa música Originalmente Ela já é muito chata Vamos ver agora Essa menina melhorou Jesus meu guia é 24.5 Ela recebeu Raiz coral A própria introdução Ela é Uma introdução Difícil ali, né? E canta bem Começou bem Ah, hoje nós estamos com a Sara Farias O Marcos Freire E a Luísa Tomé A atriz Luísa Tomé Grande Luísa Tomé Minha amiga Meu júri, né? Você tá falando Minha amiga Ah, claro Todo mundo é teu amigo Minha amiga Bonito Ok, por enquanto Ah, a música é bonita Não é ruim Ah, não Mas não é pra Não é pra uma competição Ainda mais pra quem tá chegando Meu poder Meu amor Meu amor também, né? Mas ela canta bem, meu Canta muito bem Muito bem Mas é aquela música Difícil Pesada Não, tudo bem A interpretação dela Tá ok Por enquanto Eu tenho restrições Em relação à música Mas a interpretação Tá ok Seu amor Um belo topete, hein? Do Marcos Freire Que topetado, né? Isso aí é... O cara fez esse topete assim com hidrogênio Mais bonito que esse, só do Celso Portioli Nossa Senhora Um abraço pro Portioli Tentor Ele é O meu bom pastor E quando... Mas tá legal a interpretação dela Por que que é? Olha, ela tá acertando todos os graves Toda afinação A subida tá ok Ó É que é uma música arrastada Não, mas não pode ser A análise não é da música A análise é do candidato Mas Deus me dá E quando eu vou te fazer uma pergunta Meu, tá legal a interpretação dela Bom, eu não vejo porque ela teve uma média tão baixa Pela escolha do repertório Ah, mas não pode Não pode, claro que pode Claro que pode Ah, eu sou contra isso Por mais que eu não goste dessa música A interpretação dela tá muito boa Tá, mas qual foi o momento que ela empolgou? Momento que ela o quê? Qual foi o momento que ela empolgou? Maravilhosa Ah, empolgação subjetiva Não, eu... Já discordo do júri, logo de cara Se a candidata Cara, ela não cometeu erros Ela não cometeu erros Eu não reparei em nenhum momento que ela tenha sequer semitonado Então, vamos lá Então, o que que acontece? Ainda... Peraí, o julgamento é da performance do candidato ou é escolha de música? Muitas vezes a escolha de música Ela é inapropriada pro candidato Porque faz com que ele cometa erros Agora, nesse caso aí, não Não sei Eu não tenho nada, claro, pelo amor de Deus Eu não tenho nada contra a música Não, eu tenho Eu acho que... A Raiz Coral É Não, eu tenho Eu não gosto dessa música Adoro a Raiz Coral Eu não gosto dessa música Porque, veja bem Você chega e faz uma apresentação extraordinária Maravilhosa Muito bem feita E, ao mesmo tempo, você não empolga Peraí, você não conseguiu atingir a meta Não é essa a questão Como você fala Eu, por exemplo, estou muito... Você fala muito isso Pera um pouquinho Você fala muito isso Ó, pô, não adianta ser só um grande cantor Sim Pô, você fala isso Sim, concordo Ela é uma grande cantora? Sim Mas e aí, com a música errada Desculpa, não é a música que é errada Essa música é linda, maravilhosa Eu não vou dizer a música Mas a música é ralentada demais Ela não empolga O cara está julgando Ele fala assim Pô, mas e aí? Eu estou julgando Pô, mas... Ficou difícil, né? Porque a música não ajudou ela Entendeu? E a música não ajudou ela Eu, pra variar um pouco Eu sei, você não vai concordar Não vou concordar com absolutamente nada do que o senhor falou Porque o que que acontece? Eu estou tentando... Também, veja bem Eu só estou tentando analisar Aqui nós estamos... Não vamos aplaudir Estamos analisando o programa Shadow Brasil Gospel E eu estou analisando o porquê dos 24.15 E por que que ela não ficou também Ou porque ela não teve uma oportunidade maior do que essa Ou... Porque talvez o nível dos... Sendo que ela cantou muito bem Ela cantou muito bem Ela não cometeu erros Assim, por mais que eu tenha restrições a essa música E eu tenho mesmo Porque eu não gosto dessa música Não gosto Assim, eu acho Meio, 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 meio Muito... Excesso de sofrimento É, é ralentada É Mas assim É... É... Eu... Eu... Eu defendo a tese De que Muitas vezes a escolha errada De uma canção Ela acaba prejudicando o desempenho do candidato Então Em termos de semitonação Muitas vezes o candidato ele escolhe uma canção Que é numa tonalidade muito alta Que não é o tipo de canção Que não foi o caso Para o tipo de voz dela Que não foi o caso Que não foi o caso Olha, assim Nós, da produção do programa Raul Gil Quando vem um candidato E a gente tenta fazer Explicar para ele Falar assim Olha, você é a primeira vez que está chegando Você canta muito bem Você está trazendo uma música Que não é tão popular Mas você canta muito bem Então, olha Por que que você não procura uma música Mais É... Vamos dizer Que empolgue mais Entendeu? Já que você É... E foi a primeira música do programa Então você imagina O programa ao ver Ao invés de Já começar ali Lá, lá em cima Ele começa lá embaixo E assim E o respeito Que o programa Raul Gil Tem Por todos os candidatos E pelas pessoas É muito grande Tem que se falar isso Porque em qualquer outro programa De televisão Você ia ser proibido De cantar essa música Não é Não é pela questão da música Vou de novo Não vou falar Que é a questão da música Não é a música É o tipo da música A música é ralentada demais Para um show televisivo É sofrida demais Para um programa de televisão Para começar um programa de televisão É difícil Então entenda isso Mas a gente tenta fazer o que? Fazer a sua verdade Te ajudar o máximo que a gente pode Para que você possa sair bem Aí o candidato Não sei se foi o caso Porque a gente faz esse trabalho De 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 dar um Esclarecer O que está acontecendo Porque a pessoa que está chegando Não sabe isso Não sabe disso Então Tentando esclarecer para ela Fala assim Ó O que você acha de achar uma outra música? Tem Tem candidato Que fala Não Eu quero essa música Tá bom Tudo bem Olha E o tom Será que o tom Não está Não, não, não Esse é o tom Tá bom Tudo bem Esse é o tom É E por favor Eu gostaria desse arranjo Cara, a gente faz tudo Para o candidato Para o candidato Fazer a melhor apresentação dele É a vitrine É a maior vitrine Nós ajudamos Nós fazemos Esses candidatos Que não Não tem ainda Grande orientação A ter uma grande orientação Nós fazemos uma mentoria Isso Entendeu? É por isso que a gente está Onde a gente está É isso Dá para falar? Dá para falar Bom, Isabela Canta muito Parabéns Eu não concordo Com essa nota Tecnicamente falando É, eu também não concordei Mas assim Infelizmente a música Não ajudou muito Próximo Quem vem agora? Próximo Mais um candidato Que você vai ler o nome errado Vamos ver Vamos lá Calixto 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 2 milhões De visualizações Marcos Antônio Eu lembro do Antônio Marcos Marcos Antônio Sombra 28.5 São os maiores cantores E compositores Só da música brasileira Eu lembro da música Quem Dá Mais? Sim Putz Essa música era legal Bom, vamos ver o Marcos Não, o Calixto 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 E o Calixto pegou 28.5 Você classificou Lá vem Chororó Eu vivi dentro de um calabouço Aprisionado sem poder sair Já dá pra ver que ele canta bem Pra mim era o fim do mundo Minha vontade era sair da lei Mas o inimigo fez de tudo Pra minha vida acabar Mas apareceu um homem Que me estendeu a mão Para me ajudar Foi Jesus O Nazaré Foi Jesus O Filho de Deus Foi Jesus O carpinte Você vê como ele tem noção de dinâmica E a vida me deu Marcos Antônio Pronto, começou lá Alguém do júri Chamando o táxi Ali ó Foi Jesus O Filho de Deus Foi Jesus Mandaram um comentário Dizendo Olha Raul Gil Júnior O jurado Quando levanta a mão Ele não está querendo Chamar o garçom Eu vi esse comentário Cara, ele confundiu Quem fala isso sou eu Ele botou a culpa em você Depois eu vou te falar um negócio sobre isso Tá A Luísa Tomé Acho que tomou uma picada de abelha no rosto Aqui né Ele tem aquele timbre Cara, eu vou jogar um cookie na tua cabeça Ele tem o Ele tem o Mas não é verdade Ele tem o Ele tem o timbre de voz E cantor de R&B americano Tipo Babyface Sabe Foi Jesus O Nazareno Foi Jesus Pô, tá mandando bem É, se classificou Foi Jesus O carpintero Você vê que em nenhum momento ele entrou na gritaria né Você reparou? Aí eu vou falar com você a respeito da Isabela E do Calixto Foi Jesus O Nazareno Foi Jesus O Filho de Deus Foi Jesus O carpintero Que o meu amor primeiro E a vida Boa 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 Mandou bem Foi Jesus Não usa Não faz uso de vibrato Ele tem dinâmica Foi Jesus Foi Jesus Aí botou um drivezinho contido Pô, mandou bem, meu Bom Se classificou com justiça Se classificou com justiça Na minha opinião Vamos lá Aí vamos ver se eu consigo falar da Isabela também E do Calixto A Isabela teve uma apresentação impecável Só que se você for analisar o Calixto e a Isabela O Calixto tem uma apresentação um pouquinho mais contemporânea Não tão tradicional Entendeu? Tá E ali pode até acontecer Porque depende da formação dos jurados Os jurados tem uma Vamos dizer Um entendimento Que ainda Essa música Esse tipo de interpretação Não me agrada Esse tipo do Calixto Calixto, né? Calixto Que me agradou mais Porque foi mais moderno Mais contemporâneo Ah, mas são estilos tão diferentes De interpretação Eu sei, então Mas aí vai do júri Vai do júri O júri gosta mais Eu tô tentando achar o porquê da Isabela Não ter tido uma nota tão boa Então pode ser que essa interpretação mais pesada Mais tradicional Não ajudou ela E a própria música trouxe essa A questão dessa 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 interpretação O Calixto não O Calixto, você viu Ele trouxe uma música leve Gostosa Fez uma interpretação moderna Contemporânea E pelo que eu entendi O júri gostou mais É Então É, aí são critérios diferentes Assim, mas Então tem um critério Mas a apresentação do Calixto Ela foi realmente muito boa E ele tem realmente Dá pra perceber nitidamente Que ele tem uma Um background Por exemplo Do R&B americano Tipo Babyface Aquele pessoal mais Mais contido Assim Porque ele colocou na interpretação dele Você vê que em nenhum momento Ele apelou pra gritaria Perfeito Você tá entendendo? Perfeito Ele colocou Inclusive Ele colocou diferentes dinâmicas Em trechos Mais graves Então assim Mesmo nos momentos mais graves Ele colocou dinâmicas diferentes Nesse Então assim A apresentação Muito boa E a apresentação é bacana Legal Não, mandou bem Não, foi classificado Foi classificado por justiça Bom, vamos lá Qual que é o próximo? Qual é o próximo candidato Que você vai ler o nome errado? Vamos ver Bom Renildo Tavares Aê, mestre 1.3 milhões de visualizações Cristina Mel Terceira semana 27.5 Vamos 27.5 Ficou Renildo Ficou Renildo Ficou Ficou Vamos lá E mais Chororô Hoje o programa é de contar, hein Meu Eu não sei o que você chama de Chororô Animação zero Tem lugar em minha casa Se quiser Já bateu em tantas portas Que nem sei Ele tem esse drive natural dele Que é bem legal Não pensei que fosse a casa De um plebeu Ainda mais alguém humilde Como eu Ó grande rei Já que veio És bem-vindo É, Luísa precisa tomar cuidado Com a colmeia Que tem lá perto da casa dela, hein Tomar cuidado Calma, calma Segura, né? Segura a onda aí Segura a onda Essa tua vida Em mim Eu fui Uma casa Onde muita Coisa entrou Esse rapaz não tem um cabelo, né? Tem um capacete no lugar Belo topé, né? Belo topé Não tem um fio, falando Queria eu ter um cabelo nesse O meu cabelinho Essa música não caiu bem Pro estilo dele, cara Agora você vai falar da música? Ah, não Sai fora, Zé Bedeu Segura a onda aí Calma, calma Ó Senhor Ó Senhor Como quiser Vem transformar Vem transformar Vem transformar Ainda mais com o tempo dele Ainda mais com esse tipo de voz Que ele tem, cara Com esse drive natural dele Boa performance Boa performance Brilhou Brilhou Oh, mandou bem É, ele ficou Não, ela só faltava Ele cair fora Não, ela ficou Você vê, por exemplo Eu não gostei dessa música Assim, nem achei que essa música Caiu bem na voz dele Mas ele Tecnicamente falando Ele deu uma driblada E colocou o estilo pessoal dele Na música, cara É, mandou bem Mandou bem Ah, ele mandou bem Mandou bem, cara Apesar dessa canção Não ser pro tipo de voz dele Enildo Tavares É Essa canção não é pro tipo de voz dele E ele mesmo tendo esse drive natural E quem tem um drive natural Tem uma dificuldade extra De atingir Notas mais altas Mas ele, cara Ele mandou muito bem, meu É, eu gostei Eu gostei Eu gostei, assim Lembrou, sabe o que, às vezes Como se tivesse um musical mesmo Sabe aquela parte Sim Um musical Sim Ele tem um momento do musical Ali Eu até tô pensando em fazer esse musical Ele teve Eu colocaria ele fácil Vamos dizer Se eu tivesse como diretor do musical E o Não, tá aqui o Renio Ele é a Alda Ele é a Alda Fácil, fácil Fácil, fácil Colocaria os dois ali A voz dele é muito bacana É Pra fazer um musical É Olha, ele tem Ele chega em notas muito boas Ele e a Alda Formaria um novo Reinaldo e Liriel Só que mais É, não Não colocaria a Alda Junto com ele Num 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 projeto De duo É de duo Não, mas dentro de um musical Um musical Eu não sei não Viu Olha Renildo Você é bom Mandou bem Mandou bem A lenda Além de uma De uma De uma configuração visual Bem interessante Sim Que é condizente com o que ele apresenta Né Ok É isso aí Não chega ao ponto Por exemplo Do 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 terno Que o Matias Tá usando hoje Né Que é um O chão Que é um A última vez que eu vi algo parecido É um picolé de cereja É A última vez que eu vi isso aí Foi uma embalagem da Balatoff Lembra que tinha ali Grudava no dente É uma coisa loucura Renil Parabéns Parabéns Mestre Muito bom Cristina Mel Era uma música De voz feminina Eu não gostei muito dessa música Eu não gostei muito dessa música não Mas ok O Renildo acabou Driblando as dificuldades Então Mas para uma música Como eu te falei Para um musical Eu acho que caberia Para um musical caberia Mas muito mais Pela performance dele Do que pela música Também 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 Bom Quer mais um cu? Quer aqui? Eu vou pegar daqui a pouquinho No intervalo Tá bom Esse cu que tá bom Por incrível que pareça assim Me dói Ó É Não Por incrível que pareça O cu que O cu que você fez O Né Bom Vamos lá Vamos seguir Vamos O que que nós temos aqui Beatriz Guimarães A fé Faz o herói Um milhão De visualizações Jamile Nona semana 26.5 Beijinho pra Jamile Grande 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 menina Saiu Viu Beatriz saiu Beatriz saiu Beatriz saiu É mesmo Beatriz saiu Uma dó Porque Ela canta Muito Vamos Vamos entender Vamos ver por que Muito Deixa eu comer um cookie Pelo menos É Por isso que eu vou comer Depois do intervalo Porque eu vou ficar fazendo Um programa com a boca cheia Aqui Não deixa eu comer Tá gostoso Não sim Tá muito bom Deixa eu fazer a comercial Essa padaria é muito boa Meu Não E aliás quero mandar um abraço Exatamente pra Pra padaria Shmurmoski Cookie A padaria Mosk Permitiu Que o Raulzinho Entrasse na cozinha Sete e meia da manhã Pra né Fingir que tá fazendo Cara Olha o cookie Que bonito Não Fala a verdade Ó Isso é cookie de respeito Isso aí Eu vou falar uma coisa pra vocês Isso aí é um belo anteparo De porta Viu Olha O meu frisbee O seu Frisbee Raulzinho A última vez que você jogou Frisbee A Maria Sterbueno Ainda tava competindo No tênis Vamos lá Vamos ver então Mais choro Mais Esse programa Eu fiz um LED bonito pra ela Opa E não creio que pela fé Tudo é capaz Inalcançável É pra quem não tem o dom De transformar Desejo em potes Pra chegar Diga pra vida Eu sou mais eu Diga pro alvo Vai e voer Flecha veloz Nas mãos de Deus Vai em frente O mundo é céu Pois é a fé Que faz o herói Olha pra dentro De você Só realiza Tem um deslizezinho Ali no começo A gente nasce pra vencer A gente nasce pra vencer Oh cuidado Até agora Até agora Não vi nada De ir É quem nem pensa Em desistir Faz os espinhos Trampolins Pra chegar Pronto Segura a onda Segura aí Não, não Segura a onda Diga pra vida Eu sou mais eu Diga pro alvo Aí voer Fecha veloz Vai e voer Ué 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 Tem um exagero aí É Demorou pra brilhar a estrela também Viu Acho que ele esqueceu A gente nasce pra vencer Até aí Tá tudo bem Tudo bem O pódio é sim O teu lugar Mira no alvo então Pra conquistar O pódio é sim O teu lugar Seja a flecha que vai Ao lugar Ao céu Diga pra vida Eu sou mais eu É Não foi das melhores Apresentações dela não Ela usou bem o falsetinho A gente nasce pra vencer Olha pra dentro de você Só realiza quem constrói Ela mandou bem Ela até mesmo Ela até mesmo não exagerou naquela gritaria que ela costuma apresentar Eu também achei Foi uma apresentação mais contida Pô Uma pena ela ter ficado de fora Eu não vi problemas ali na apresentação Eu gostei sim Teve um deslizezinho mínimo No começo Uma coisa pouca Quase imperceptível Mas você vê O Renildo O Renildo ficou com 27.5 Ela com 26.5 Os dois tiveram uma performance equivalente Também achei Mas assim Não foi A melhor apresentação da Beatriz mesmo Não foi Não a melhor não foi Mas foi a apresentação Em que ela se mostrou Mais positivamente contida Também achei Respeitando o que a canção pede E não incutindo Aquela gritaria Que ela costumava apresentar Também achei Eu gostei mais da apresentação dela de hoje Do que as anteriores É Teve uma que ela realmente Ficou muito alta Muito estriônica Estriônica Não gostei muito não Eu naquela Naquela apresentação Acho que foi da semana passada Mas a de hoje não A de hoje ficou bem interessante Eu gostei Gostei Beatriz Você sabe que você é uma grande cantora Eu já falei pra você O Renildo falou que você é uma boa cantora Eu já acho você uma grande cantora Você está no meu Você já faz parte do nosso hall De grandes cantores Que apareceram no programa Ao Gil Aliás Toda vez que eu venho aqui Eu falo pra você Ah você vem aqui Eu venho aqui Ah puxa É difícil perceber que você vem aqui Porque as vezes eu posso mandar uma imagem holográfica Eu estou lá em casa Mas eu já falei pra você Que você precisa reativar o teu celular Ah sim A Beatriz Beatriz Olha Ela seria uma Uma bela candidata Pra poder Pra gente poder fazer um trabalho Exatamente Exatamente Desde que Ela tenha Exatamente o que ela mostrou Nessa apresentação hoje Um comedimento Isso Respeitando o que a canção pede Não querendo exibir Uma técnica Que a própria canção não exige Isso Não é isso aí É isso Agora sabe qual foi o problema Desse programa Isso Dói né O Raulzinho Meu amigo Meu amigo e minha amiga Você que está em casa Não se espante Isso sempre acontece com o Raulzinho Quando ele concorda comigo Ele sente umas pontadas Você está certo Uma dor A dor A dor forte É normal É normal É normal É normal Agora sabe O meu caro Raul Sabe qual foi o grande problema Dos candidatos Que Saíram fora Que foi a Beatriz E a Isabela Exato As notas Dos próximos candidatos Ah sim Também Acabou O corte Acabou sendo Muito alto Então você não acha Que foi exatamente Por causa que Vamos dizer No caso da Beatriz Alguém poderia ter tido Uma nota menor Que da Beatriz Sim Poderia Poderia Mas não Alguém poderia ter saído Aí Alisa Aldo Matias É É Nós vamos perceber isso agora Vamos lá Bom Nós temos aqui Alisa Vansini Divisa De fogo Agora eu já estou ficando Meio até indeciso Divisa Divisa de fogo Não Cara Tem uma coisa que eu noto Assim Os títulos das canções De algumas canções gospel São verdadeiros exercícios De criatividade Divisa de fogo Divisa de fogo Vai saber o que que é isso É uma divisa É É É É um corredor polonês De fogo O que que é Divisa de fogo 13 milhões de visualizações Fogo no pé Nossa Esse título Décima terceira semana Eu sinceramente nem sei o que que é fogo no pé 30 pontos Esse nome é horroroso É fogo no pé Nossa senhora E a Alice conseguiu 30 pontos Quer dizer A nota média máxima Vamos ver se ela mereceu Vamos lá Cara Fogo no pé É um nome horroroso Deus de fogo Deus de fogo Que abre o mar Vermelho E o O arranjo é do Do pai dela Pai dela Que por sinal É muito talentoso E gente Ah Tá doido O cara é bom demais Deus de fogo Deus de fogo Tá com o rosto diferente O que aconteceu Não é Eu acho que a maquiagem Que foi Fizeram uma Tipo Puxaram ali o olho dela Vai É Deram uma Estranha Ó Bela 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 Grave Divisão Divisa de fogo Varão de guerra Ele desceu Ele chegou A divisa Ela sempre traz sonoridades diferentes Divisa de fogo Varão de guerra Ele desceu Ele chegou Divisa de fogo Varão de guerra Ele desceu E ela tá indo muito bem nos graves Toda guerra Foi no quartel general De Jeová Tem que aprender Você tem que adorar E uma bola de fogo Aqui descerá Se você tem olhos ungidos Você vai contemplar É uma batida de hip hop Glorificado Esse é o Deus Que dá vitória Olho de fogo Sapatos de fogo Olha o relobo Mas desceu Miguel Tá vendo? Tá chamando o garçom Ei Ele tá pedindo a conta já Legal Luísa, cuidado com as apelhas Divisa de fogo Varão de guerra Ele desceu Na terra Ele chegou Pra guerrear Divisa de fogo Varão de guerra Ele desceu Ele chegou Pra guerrear Boa Mandou bem Me fez abrir o mar vermelho Pra passar o povo seu Não posso esquecer Do profeta ele deu Não é fácil isso, hein? Claro que não Na terra A gente foi do arrebato Do poder Mas desceu Marou Esclarecente Lá da vida Aê, menina Glorificador Esse é o Deus Que dá vitória Mandar um abraço Pro Clodô O iluminador Pessoal que faz a iluminação Lá no programa Tá bonita a iluminação Sim, tá bem Muito legal Pessoal muito competente Ó Lá do céu Divisa A performance dela Excelente Olha, se ninguém gravar Se ninguém gravar ela Ela pode ir lá pro Canta Comigo Não, para, meu Olha Olha o terno do Matias É mole? Opa Vai devagar Não, ela sai um pouco Eu sei Ela deu uma saídinha Ela preparou pra outra nota Tá vendo? Pra cair agora Eu entendi o que ela quis fazer Eu entendi Ela Não é que ela saiu fora do tom Ela fez uma preparação Num tipo de melodia Que é quase conflitante Mas na verdade não é Porque ela saiu da melodia Pra finalizá-la Finalizou muito bem Performance muito boa, cara Ó, já pode cantar no Canta Comigo Ah, meu Mas isso aí Desculpa, meu A Liz A Liz Não é O cara já pode levar a Liz Não, não O que a Liz tem que fazer É gravar Realmente Não tem que ficar participando De Canta Comigo Aliás, esse programa É muito horroroso Não, eu não acho não Muito horror Tem os candidatos de lá Muito horror São ótimos os candidatos Ah, fica lá Aquele paredão Com 150 jurados ali Todo mundo entusiasmado Dançando Aquilo eu acho Aquilo eu acho meio Não, ridículo É ridículo Bom, vamos falar sobre Vamos falar sobre o programa A Liz Ela tem que sair do programa Como uma vitoriosa E já gravar na carreira dela Não tem que ficar participando De outro programa É, não Não tem Liz, não vai participar De outro programa não, filha Vai gravar Vai fazer a sua carreira Raul Volta com o celular Eu já vou falar Já falei pra todos os candidatos O programa Raul Gil Não é o final Da sua carreira Às vezes o cara perde lá Não O programa Raul Gil Ele é o começo É o começo É o começo de tudo É a grande vitrine É a maior vitrine brasileira De novos talentos É a grande vitrine De novos talentos Adorei a música O Ramon Ramon O pai dela Mandou muitíssimo Mandou muito bem No arranjo E ela também Cara Teve uma apresentação Pra mim Irrepreensível Valeu os 30 pontos Valeu Pra mim valeu Também Pior que eu sou rigoroso e chato Não necessariamente nessa ordem Você Ah não Não fala isso Cara Tão doce Tão meigo É que a minha doçura E a minha meiguice Normalmente É uma pessoa tão educada Educado eu sou mesmo Não fala isso com Não põe esse dedo Pra cima de mim Não fala Não fala isso com ironia não Que educado eu sou mesmo Ai 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 Não fala mal de ninguém Jamais Jamais Eu só teço críticas Não positivas Ao Luiz Miguel É Nossa Nem me lembro disso Ó Eu vi você com o Coldplay Com o O vídeo lá É o vídeo Você foi educado com o cara Ah não gostei Não gostei da sua música Mas eu sou um cara educado Não gostei do seu show É Não gostei Você achou É um cara sincero É lógico Sinceridade acima de sempre Acima de tudo Bom vamos lá Quem vem agora hein Quem agora É a Alda né A Alda Amazing Grace 81 milhões de visualizações Duodivo É a versão né Décima quarta semana O Amazing Grace É um hino 30 pontos O Amazing Grace É um hino tradicional Da música gospel americana É que É que É que É que É que É que Como é que é Não é essa música Como é que é É o grave É o grave Amazing Grace Amazing Grace Meu amigo Meu amigo e minha amiga Nesse exato momento Gostou hein Nesse exato momento Você teve um Um exemplo De como É possível Sonorizar Almas penadas Almas penadas Quando sonorizadas São exatamente Como Essa versão Macambúzia Que o Raulzinho Acabou de soldar Essa vai ter que procurar De novo No dicionário Macambúzia Agora A Alda Ela pegou a versão Do Il Divo Né Que é um grupo Um dos grupos vocais Mais insuportáveis Desde que O Homem das Cavernas Começou a cantarolar Durante o jantar Mais um Não O Il Divo não dá Eu adoro É pois é Eu fui no show É Ô Manuel Poladian Ô Manuel Poladian Ó Eu quero Quando o Il Divo Estiver aqui de novo Eu quero ir Primeira fila Lembra que você Colocou lá Primeira fila Ô Tem uma história Com o Manuel Poladian Muito incrível Manuel chamou Falou a mim Você conhece Manuel Poladian Grande empresário Um dos maiores Empresários brasileiros Aí o Raulzinho Pô O Il Divo Vai cantar aqui Eu queria que você Fosse no show Pô Obrigado Então ó Chega aqui Oito horas Aí tá bom Aí era mais ou menos Umas oito e dez Eu tava estacionando o carro Ele ligou pra mim Cadê você Cadê você Eu falei Pô Tô estacionando o carro Não vamos rápido Vamos rápido Aí ele falou Onde é que você tá Eu tô no estacionamento Aí ele foi lá Me pegar no estacionamento Me levou E entra por uma porta Sai por outra Entra por uma porta Sai por outra Daqui a pouco Ele me colocou Na frente Na frente Do Il Divo Na frente Na primeira fileira Do Il Divo Na hora que eu sentei Ele olhou Pro rapaz lá Do palco E falou Pode começar Tô com moral Ou não tô Não O senhor O senhor deveria Tô com moral Ou não tô O senhor está com moral Aí ele deu o sinal O senhor deveria Respeitar o horário Oito e dez Não Não importa Oito horas Se é pra tá oito horas Tem que tá oito horas Vai quebrar Vai quebrar a mesa Oito horas Oito horas lá dentro Cara Manoel Um grande abraço pra você Grande Manoel Poladião Adoro demais Assistir o Il Divo É algo parecido Com Sei lá Você fazer E não Sabe quem gosta do Il Divo Adoro o Il Divo Adora A Clarinha Coitada da Clarinha Coitada Você tá brincando Já tá Com oito anos de idade E ter uma cultura musical Gostando de Il Divo Não Já tá Já tá Mão encaminhada Clarinha Você precisa gostar É do Divo Divo É Divo É Divo É Não o Il Divo O Divo O que era a música? Divo Maravilhoso Vamos ouvir então Aí Vamos ouvir a Alda Alda Eu nunca vou esquecer Daquela candidata Que desafinou No Obrigado Escutar a Alda É assim É degustar a Alda Degustar uma música boa O que é incrível É a evolução da Alda Ao logo do programa Olha aqui Espetacular Luísa Cuidado com as abelhas Luísa Ainda bem que foi abelha E não vespa Se não a vespa Eu não sei do que você tá falando A Luísa tá com um calombo aqui Cara Foi picada por uma abelha Presta atenção na Alda Eu tô pensando Eu consigo fazer duas coisas Diferentes ao mesmo tempo Ao contrário do senhor É Não É irreprência Por enquanto É irreprência Ó Modulou Ficou bom esse arranjo Do Djalma Mais do Djalma Não sei se foi do Djalma Ou se foi da banda dela Ah é? É Bom, mas parabéns Que ficou um arranjo bem legal Cara, é impressionante Controle que ela tem Os drives Que ela coloca Delicado É daquelas candidatas Que tem o controle total Total Ela sabe tudo o que tá fazendo Tá tudo embaixo da unha dela Ó Ela sabe tudo o que tá fazendo Olha a careca do Djalma Como brilha lá no fundo Cara, olha Parece uma estrela cadente ali parada Não, nota máxima merecidíssima Ela merecia já uns 40 Impressionante Impressionante Chega, tá bom Quatro horas depois É O cara já não aguenta Impressionante 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 Alda 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 Que coisa Alda Calda Assim Eu fico Eu fico Honrado E eu fico feliz De ver os candidatos O pessoal que tá participando Dessa maravilhosa vitrine Como eu já falei A maior vitrine da televisão brasileira Pra música Pra grandes cantores Que é realmente O programa Raul Gil Dá oportunidade Pra grandes cantores Poderem se apresentar Para o Brasil A gente tá regional Mas a gente sempre vai falar Que é pro Brasil Porque tá no ou na internet E assim por diante Mas É muito importante Você aí de casa Você saber que existe Que existe Talentos Como a Alda Existem 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 Talentos Existem Talentos Como a Alda Não só como ela Não Eu tô falando exatamente Da oportunidade Que a pessoa tem hoje Porque a Liz Por exemplo Teve uma performance Incrível também Eu sei Mas a Alda Ela deu um show Aqui A parte A interpretação Dela É praticamente Uma aula De 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 canto De teatro musical Que ela é muito expressiva Você pode pegar a música Entrei Entrei na sua câmera agora Não tem problema Não Fica à vontade Não vai causar nenhum efeito Na minha beleza Tudo bem Então assim Cara Você pode pegar Esse musical E colocar ali Numa aula de canto E falar assim Você quer cantar bem Dá uma olhada aqui Como é que canta Essa moça aqui Que é impressionante O que ela canta É impressionante A técnica que ela tem O domínio que ela tem Da voz E o quanto ela cresceu Porque realmente Ela dentro Do programa Raul Gil Quando ela começou Ela não tava tão Confiante Hoje Eu percebo que ela tá Muito confiante Muito confiante E ela tá sabendo Pra onde ela quer ir Então isso que também É muito importante Você entender O teu caminho Né Ah eu tô no gospel Eu tô no gospel Mas o gospel tem Várias vertentes Né Mas ela tem essa daqui Essa daqui é legal Essa aqui Esse resgate Sabe Um resgate contemporâneo Moderno Algo que traga Pra quem não conhece A música gospel Algo que soe mais Mais gostoso ali Ela não embarca Na mesmice pentecostal Vamos falar Vamos falar a verdade Aqui Não mas não é Que a mesmice Não é É que nas igrejas Aí você tá falando Errado Nas igrejas A música pentecostal Ela é importantíssima Então nas igrejas Nós não estamos falando De um show televisivo Não nós estamos falando De uma Não nós estamos falando Não só de um show televisivo Mas também de uma Revolução Uma revolução Uma revolução Na música Mesmo gospel Pra que você Possa trazer Outras pessoas Pra que as pessoas Não entendam Que a música gospel Não é simplesmente A música Pentecostal É Não é só pentecostal Não é só Vovor Não é A música É riquíssima Você vai Vamos lá Você vai pros Estados Unidos E todo mundo acha Que a música brasileira É só o pandeiro Samba E só bossa nova e samba Não é Bossa nova e acabou Não tem mais música Para aí Devagar A música é Riquíssima E a música gospel É riquíssima Riquíssima Não que a música Pentecostal Não seja boa É maravilhosa Mas não Não tem a sua música Pentecostal Não fica Sem alguma coisa Exatamente Parabéns Alda Maravilhosa Maravilhosa Bom Quem é o próximo? Ah Matias E seu terno Matias Rodrigues Great God Taxa Colby Leonard Vigésima Primeira Semana Trinta pontos Trinta pontos É só Alguém já não cantou Posso comer mais um pedaço Alguém já não cantou Essa música no programa É a primeira vez Que alguém vem Não sei Tá bom Escúcio Great God Eu acho que Será que Sei lá Eu tenho a impressão Que alguém já cantou Essa música Grande Matias Vamos lá Mais uma grande Apresentação do Matias Trinta pontos Vamos ver Como é que ele foi Olha o terno Do Matias Põe o fone Você ouvi melhor Você ouvi melhor Hã? Aí ó Aê Matias Boa Já trouxe um outro O jurificador Alguém contou Uma piada Muito boa Para ela Para os dois Let's go Você vê que o programa Fica com outro astral Belo arranjo Belo capacete ali Ó Difícil Para errar ali É dois palitos Vem, vem Vem, vem Oh, meu Deus Oh, meu Deus Boa noite. 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 para você, sinceramente. O cara não deu um show? Não, não, não. Deu um show. Deu um show. Vai, quero ver agora. Deu um show. Vai. Mas assim, ele passou o tempo todo fazendo melismas, soltando uma frase aqui. Vocalizando. Uma outra frase ali. Isso, vocalizando. É, vocalizando melismas e... Isso. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Você vai fazer a crítica na música? Não, não vou fazer a crítica na música, mas eu gostaria de ver o Matias cantando e não... Não, mas ele cantou. E não soltando vocalizes e melismas. Não, desculpa. Não gostei. Não, não, claro que não. Claro que não. Não, dentro de... Vou explicar, vamos lá. Dentro de um contexto, aonde ele vai estar ali se apresentando... Pode-se dizer um show, né? Fazendo um show ali. Um show gospel. Ok. Ok. Em determinado momento, ele chama a galera, fala gente, vamos lá, todo mundo comigo. É. Eu vou fazer uma frase e vocês fazem igual, ó. Vocês vão fazer igual. Então, o pessoal... E aí? Por aí vai. Então, ele tem ali o domínio do público, brinca com o público e traz uma música gostosa, animada, e tal, pra poder o público se identificar e ter aquela sinergia junto com o artista. Eu entendo que não é uma música para um programa de televisão, para uma competição, para um concurso. Exatamente. Perfeito. Mas, que é uma música pra estar dentro de um show gospel, pra trazer essa sinergia, trazer esse público. Você sabe quando a gente entra num show, né? Ainda mais quem tá começando, quem é novato. Eu sempre falava isso pro Edson e Hudson. Edson, quando você pisar no palco, isso quando eles estavam lá começando a carreira dele. Você vai começar, tá 3x0 pro público. Então, assim, 3x0 já tá pro público. Então, você tem que reverter essa situação. Porque ele tem... Ele tá ali, ele tá meio que querendo saber quem é você. Isso define quem é você. Você chega lá num show e faz uma música dessa, traz o público pra você, você já fica com 3x0. Você já virou o placar. E aí você tem a condição de você impor o teu show. Agora, nesse caso, numa competição, eu entendo que realmente não tem nada a ver. Eu concordo. Não tem nada a ver. Então, tá vendo? Olha a apontada. Exato. Cara, o que que acontece, hein? Porque o que nós temos aqui... Putz, já tá doendo minhas costas. É, pois é. Não, e vai doer mais, hein? Vai doer mais. Vai doer. Você vai chegar a ter lumbago. Pois é, cara. Mas cantou? Cantou bem? Cantou? Não, cantou. Cantou. Vocalizou? Vocalizou. Mas não tem música? Não é música pra um concurso televisivo, cara. Ele meio que... Ele meio que... Como é que eu posso dizer? Se prevaleceu de uma certa... De um domínio técnico? Não. E de um carisma? Isso, isso é inevitável, cara. Mas, cara... Não, mas eu tô falando, ele se prevaleceu pela... Pelo momento dele. Deu pra entender o que eu falei? Não. Deu perfeitamente, mas eu não concordo com esse tipo de... Sim, mas ele, vamos dizer... É pelo 30 pontos. Essa apresentação... Olha aqui, olha. Essa apresentação num contexto... Essa apresentação num contexto de um espetáculo... Espetacular. Sem problema. Agora, num concurso televisivo... Não, desculpa. Isso pra mim foi uma grande embromação. Aí eu não concordo. Eu não concordo, não chego a ser embromação. Pra mim é uma grande embromação. Eu acho que ele se prevaleceu, como eu te falei, ele se prevaleceu dele hoje... Estar no programa há 20 semanas. Não, 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 não concordo, cara. Não concordo. Não concordo porque eu analiso a coisa sobre o ponto de vista do show televisivo eliminatório. Ah, sim. Concorrência. Não, concorrência. Isso, 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 isso. Isso. Mas que ele cantou bem, cantou. Fazer o quê? Cantou, cantou. O Matias podia fazer isso numa passagem de som. É, vocalizou bem. Tá. É. Eu entendo. Eu entendo. Bom. Terminou. Vamos aplaudir. Perfeito. Temos o quê? Nós temos a... Minha tia Dica. Minha dica. Sua dica. Que a nossa aqui é a produtora, a Bruna. A marombada Bruna. Não, nada a ver. Aí que você se engana. Vem aqui. Vem aqui. Aqui, ó. Essa é a Bruna. Nossa produtora marombadíssima. Ela me abraça aqui. Parece que eu estou abraçando um alce de madeira. Meu amigo e minha amiga, você vai entrar em choque agora. Porque a dica para o Shadow Gospel Brasil é, acredite se quiser, o primeiro álbum solo do Ozzy Osbourne. Caramba, meu. Agora que você vai ser cancelado. É, claro que não. Por quê, meu amigo? Porque essa capa, ela engana completamente. Primeiro que eu já falei. Aqui, ó. Blizzard of Oz. Tá? Blizzard? Blizzard of Oz. É, é um trocadilho com o Wizard of Oz. Com o Mago de Oz. Ah, o Mago de Oz. Como eu já, como eu já, eu trouxe aqui uma vez um programa, um álbum do Black Sabbath e eu expliquei para as pessoas que, na verdade, toda essa imagem satânica que o Black Sabbath tem, na verdade, é uma mentira. Porque o demônio, ele está presente em algumas letras, mas nunca como, a banda como cúmplice, sempre como antagonista. E esse é o grande erro que as pessoas cometem. As pessoas não conseguem ler letras, já fazem aquela associação imediata como o senhor fez agora. Olha aqui, ó. Tá vendo? Por que que essa capa engana? Porque, ao contrário do que você possa imaginar, o Oz, nessa capa, ele está combatendo o demônio. Entendi. Porque, olha só, a vestimenta dele é uma vestimenta sacerdotal. É uma exorcização. Quase isso. Por quê? Olha ele segurando o crucifixo. Se ele fosse realmente uma figura demoníaca, o Oz não conseguiria segurar um crucifixo. E ele está aqui, com o crucifixo levantado, exatamente na mesma pose que qualquer pastor, qualquer padre que estiver fazendo um exorcismo faria. E detalhe, aqui, ó. Tem um gato. Não. Aqui, ó. Eu confundo aqui, ó. É, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, não. Isso aqui, na verdade, é a caveira e o chifre do hipotético demônio deitado no chão já subjugado. Entendi. Então, por isso que eu falo que, assim, às vezes você olha as coisas... Eliminado. Exatamente. Então, e aqui nesse disco, especificamente, tem uma canção chamada Revelation, Mother Earth, tá? Que fala exatamente aqui, ó. É, é... De que o... Ele fala aqui, ó. O céu é para heróis e o inferno é cheio de tolos. É, estupidez e não há... De tolos, de estupidez e não há como você viver. Por quê? Porque eles estão quebrando as regras de Deus. Então, na verdade, é uma letra que fala de como as pessoas que têm maldade no coração estão, inclusive, destruindo o planeta, inclusive destruindo a natureza. Então, é uma letra... Aqui, ó. Esse aqui é o encarte original. Então, é uma letra completamente pró-cristã. Não só destruindo isso, mas estão se destruindo. É diferente. Fora as guerras. É, tem um negócio aqui, ó. Ah, é o adesivo. Isso aqui é o adesivo que vem junto, ó. Daqui, ó. Eu guardo essas coisas aqui. É... Você quer ver, inclusive, ó? E quando ele fala, por exemplo, Mother, please forgive them, ou seja, a mãe natureza perdoar as pessoas, exatamente por isso, ó lá. Ó, aí tem uma frase que ele fala assim, ó. Father, pai de toda a criação, eu penso que nós estamos indo para o caminho errado. A maldição que nós estamos pegando parece que é justamente por quebrar as palavras de Deus. Incrível, né? Todo mundo pensa que o Ozzy é satânico, blá, 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 blá. E é exatamente o contrário. O que é o contrário. Exatamente o contrário. Então, eu sempre trago esses discos um pouco mais polêmicos aqui, para justamente você, meu amigo e minha amiga, você ter a sensação de que nada é o que parece. Não, e a questão, eu acho que é importantíssimo. É a reflexão. Exatamente. Antes de você sair com dez pedras na mão, que é muito normal isso, as pessoas hoje julgam demais as outras sem saber as duas histórias, porque quando você só tem uma versão da história, você não sabe como. você vai lá e acaba jogando um monte de pedra. Mas antes de jogar uma pedra, você tem que saber a versão das duas histórias, né? Exatamente. E uma pena que hoje nós passamos por um momento onde ninguém quer saber da versão do outro. Ele só simplesmente ouve uma versão e já sai tripudiando na cabeça das pessoas e cancelando antes mesmo de saber o porquê da história do outro, né? As pessoas hoje só prestam atenção naquilo que elas querem ouvir, mesmo que não seja a verdade. Mas você sabe que isso é uma educação. Eu acredito até, eu vejo muita coisa na internet que eu não concordo, e não concordo mesmo, mas eu deixo a coisa passar, né? Porque eu sei que uma hora vai cansar. Uma hora vai cansar. Uma hora o pessoal vai entender. É que é tudo muito novidade. Outro dia eu estava até conversando com você, e eu te liguei, lembra? Eu te liguei num momento difícil ali. Aí eu falei, Regis, e aí? O que você acha? Você mesmo falou, Raul, esquece. Fala nada. Pra quê? Pra que dois dias ninguém vai estar... Ninguém vai nem lembrar o que a pessoa falou, deixou de falar. E outra coisa, o que estão falando é mentira. A verdade sempre prevalecerá. A mentira não se sustenta. A mentira não se sustenta. Não tem como se sustentar. Pode sustentar durante um dia, um mês, um ano, mas chega uma hora que a mentira cai. E a verdade vai renascer, ela vai brilhar de uma forma que você vai conseguir mostrar o que realmente é verdadeiro. a verdade verdadeira mesmo. E como sempre, você percebeu. Como sempre, que eu tenho razão. Como sempre. Você sabe que eu não falo mais nada. Antigamente eu até falava alguma coisa, e aí hoje eu falo assim, olha, eu não tenho nada a declarar. É uma coisa melhor que eu tenho que fazer. Mas eu tenho a declarar, meu amigo, minha amiga, você, ó, eu sei que você nunca imaginaria que eu ia trazer um disco do Ozzy Osbourne aqui, né? Pois é. Prestou atenção na interpretação da capa? Pois é, é isso aí. Aqui é o Ozzy combatendo o demônio. Que beleza. Vamos combater os nossos. Essa cruzinha tua aí está muito sem vergonha. Não vai adiantar isso aí. Obrigado, viu, gente? Valeu. Essa cruzinha. Deixe seus comentários, seu like. É importante. Deixe seu comentário e se inscreva no nosso canal. E ouça esse disco aqui, ó. E depois coloca o que você achou aqui nos comentários. Um abraço. Fique com Deus. Valeu. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau.